Kratos, o grande general espartano, foi finalmente derrotado. Enlouquecido, torturado e incerto de seu ambiente, o guerreiro se viu capturado como uma mosca na teia das fúrias. Nunca, nunca mais. Não, nunca mais. Olá, Gritos. Qual é o problema? Parece confuso, Gritos. Não consegue lembrar dos nossos momentos especiais juntos? Mas de novo, fomos interrompidos bruscamente pela minha irmã. A Lecto nunca teve educação. Não se preocupe. Eu sou muito boba ensinando. Essa é a minha conta. Pelo que você tirou, devo isso a você. Querido apicar mesmo. Vai lá, Clentinho. Toma, vaca. Já rasgo-lhe logo a barriga. Não serei destruída por um donçal. Tô pegando aqui os controles, chato. Justiça, vega. Vamos lá. Vamos lá. Tudo bem, gente? Tudo bem? Tudo bem, né? Vá dentro. Tudo bem. Thovenha, desdicado. humilde, hein? Aí, quem tem, quem tá no grupo desconto no preço aí, presta atenção aí, hein? Caralho, que porra é essa? Caralho, que porra é essa? Já fui logo na barriguinha, já Merda Porra Tem que pular, eu acho Caralho, eu vou morrer, véi Caralho, que porra é essa? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Caralho. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 AGORA VAI A CIDADE NO BRASIL 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 Vamo aí, chat, que eu tô pegando mais código. Vamo aí, chat. Tchau, chat. Tá filho de Ogum, rapaz. Eu consigo agora dar uma upada nisso aqui, ó. Beleza. Segura, X, vingança de espanto. Segura, beleza. Humilde. Ui, ai. Tchau. 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 O que é isso? Pô, vou te falar, esqueci de pegar aquele baú lá embaixo Minha paciência está acabando Ai, ai, ai Ai, ai Ai, 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 ai O que é o Kratos? Ele é meu, vou dar um jeito nisso! Caralho, mandou um Is John Cena! Mandou filho! Vamos lá! 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 Tem que pegar a Teletonha! Vamos lá! 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 O que o Lido Onde é que eu bato? Nas feridas? Beleza! É na ferida da unha! Deixa eu acompanhar! Toma aí que eu vou bater na ferida da unha do acatombo Boa, não tem nem argumento Não tem nem argumento que eu não tô enxergando o boneco Tem que matar os Anubi aqui primeiro Pô, tem a unha dele É, a unha, sei lá que porra é essa Isso é empinja da boca É, Karen Eu acho que me assusta Bafo de pinga 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 Caralho Vem cá, ô comedor de bosta Grava no olho dele Isso aí, Cleitinho Cleitinho Boa, caralho Bota pra comandar Bota pra comandar Que agora é gigante contra gigante nessa porra Isso, bota no córtex cerebral Já tira uma catota do nariz dele Eita, caralho Agora o bagulho ficou duro Já vai, arrebenta Boa, caralho Isso, já dá logo aquela orelhada Boa Caralho Rancou no pedacinho do dentito Bota na nariz dele Bota na nariz dele Caraca, Cleitinho Vixe, foi na língua Foi na língua da Gigi Vite Eita, o Hicatombo comeu o bicho Dá mais não, já era pro bicho Bora pegar essa vaca aqui Essa piranha Teletonizada Que botou o peonho no olho do Catombo É ela Pega ela Boa Já Rasga ela Toda Calma aí Isso, Cleitinho Ela tava te torturando Busca ela Busca ela Meu amigo Lá foi uma, hein Porra, o Hicatombo só tava com dor no olho Pega a esmeralda, é dela Bora levar pra casa Concentrando-se apenas na tarefa que tinha pela frente Kratos se esforçou para lembrar as semanas antes de sua prisão Da época em que ele quebrou o elo com Ares O deus da guerra Foi quando ele descobre que a família dele tinha morrido, mané Aí a maldição, ele fica todo branquinho Olha lá Ixi Eu sei da história, tá ligado, chat? Sua mente está inquieta As suas habilidades ainda não tem igual Você tem assuntos comigo? Sim Mas não é a forma de discuti-los Não vejo outra forma Você não tem motivo para confiar em mim Só peço que tente E a esposa dele Seus pensamentos não são seus Mas posso ajudar Acredito que Pertenço a você Use estes itens para acalmar a mente Não deixe a ilusão enganar você Não deixe a ilusão enganar você O caminho para a liberdade, Kratos Liberdade? Sim, liberdade Liberdade das fúrias que caçam você sem parar em nome de Ares E finalmente Liberdade de seu elo com o próprio deus da guerra Quebrar um juramento com o deus De todas as mentes em questão Não é preciso se preocupar com a minha Por causa delas Você passa da mente sã A ilusão numa batida do coração Isso é vida para um grande guerreiro Pô, esse noob sai bote cheio de pereba aí tá foda Não podem saber que converso com você Vou afastá-las A verdade o aguarda em Delfos, Kratos Procure o oráculo Amém